E aí galera, boa tarde, boa tarde, são 14 horas e 53 minutos Tamo pegando aqui a Marginal Tietê, vindo aí pela Ayrton Senna Hoje dia 29 de agosto de 2015 Resolvi vir por aqui hoje, que isso que eu tenho que tá boa, não tá muito ruim, não tá muito travado Apesar que isso aqui muda toda hora, né Então tamo chegando aqui no Tarde São Paulo Vamos passar a pegar a Marginal Tietê aqui e vamos sair lá na Castelo Branco Trânsito devagarinho, velocidade aí pra 60km Tarde de sábado, um dia bonito de sol No sentido ao contrário ali, a Ayrton Senna tá travada Mas aqui tá tranquilo, vamos Vamos de boa, aqui tá cheio de radar aí, velocidade é 60km Tô descendo pra Curitiba, carreguei lá em Guaratinguetá É bem mais perto, né, você tem que dar aquela voltona lá no rodolinho Mas... é tudo surpreendente, né Pelo... o trânsito aqui a qualquer momento pode dar... dar uma travada, né Mas acho que não, acho que vai dar certo aí Passar bem de boa aqui vai ficar bom aqui Acabei de passar a ponte de Aricanduva ali, agora vamos passar aqui já Bandeirantes, 15km aí, Castelo Branco, 18km Passar esses 18km aqui é só alegria daí Chega lá na Castelo lá Caminhões é 60km por hora Pistas da direita Galera compartilha o vídeo, comenta, dá opinião O que vocês quiserem O canal no Youtube de vocês Comunidade no Face também de vocês Eu sou só um... um mero personagem Quero agradecer aí todo mundo Porque pra mim O importante é que vocês curtam Dê um joinha, sabe aquele dedinho que tem ali Curta ali, gostei do vídeo Compartilha ele Fico muito feliz quando o vídeo é compartilhado Vou falar um pouco aqui da parte de trânsito de São Paulo Já fiz vários vídeos aqui na Marginal A Marginal é... é criterioso, viu? Tem muita em saída Você tem que tá... acompanhar o rio direto Pra quem nunca veio, nunca pegou o Marginal Se coloca do lado do rio ali, vai embora Pra passar São Paulo O trânsito é... é grande Todo mundo sabe que aqui é um... é muito intenso São três pistas locais Expressa e a Central É bastante... complicado o trânsito assim... complexo E ele pode mudar a qualquer momento Qualquer coisinha que dá ali trava tudo Ó, tamo na ponta de tatuapé passando aqui ele... Os trechos são conhecidos pela... pelas pontes, né? Fala ponte do tatuapé, ponte... Júlio Mesquita Neto Ponte da Fuguesia do Ó Ponte do... da Aricanduva Ponte da Casa Verde Então são trechos que são denominados... Dessa forma onde a gente fica sabendo mais ou menos que altura que é Tem que andar devagar Prestar atenção De preferência manter a distância... Do veículo da frente... Porque se você se envolver aqui numa colisão, meu amigo... Olha... Não queira ter essa dor de cabeça, viu? Olha... É muito, muito, muito complicado... Muito chato... Além do transtorno que causa pros outros, né? Então tem que estar bem ligado... Pra não... Não se envolver em nada ainda... Manter a distância... Velocidade de 60 por hora... O motoqueiro não pode rodar aqui na pista expressa... Existe muito... Gente fazendo muita bobagem também aí... Passa... Que nem doido... Olha os radars... É um atrás do outro... Tem que ficar ligado... É 60 e pronto... Então... Era 27... 28 graus... Me corrigiram... Me corrigiram não, né? Um amigo aí... Esse dia deu... Palpite aí... Que eu falei que era 20 graus... 27 graus... E... Ele pesquisou... Diz que o correto mesmo é falar graus, né? 28 graus... Então... Vamos mudar... Então é uma forma de falar... 28 graus... É um movimento... Relativo... E como eu sempre falo... A tarde... Aí... Como eu falo pra vocês... Sempre tem um maluco no meio... Que acha que pode voar por cima de todo mundo... A tarde o movimento é sempre ao sentido contrário... Lado ao outro... Quem vem ainda é... No sentido Ayrton Senna... E de manhã... É sentido... Castelo Branco... É... O pessoal vindo pra trabalhar... E de tarde o pessoal indo embora... Mais ou menos... Nessa... Nesse parâmetro aí... Dessa ideia... Então... Tem cara que muda de faixa... Sem mais... Sem menos... Automóveis... Minutos impacientes... Mas... É... Entre tantas outras cidades... São Paulo até que... Dá pra você rodar de boa... Só que pra caminhão não presta... Cidade grande não presta pra caminhão... Mas é que São Paulo... O pessoal... Sabe que... O trânsito... É complicado... E eles tem já uma forma de dirigir... Bastante... Bastante atualizada... Porque... O pessoal é escaldado... O macaco vai de trânsito... Já sabe bem... Como é que funciona... Aí sair... Da onde tá travado... Onde não tá... Então... Tem que ficar ligeiro... E o pessoal aqui... Mais que ninguém... Tá acostumado com o trânsito... Ele sabe muito bem... Como é que faz par... Pode dobrar o trânsito... Quando dá... Quando não dá... Encara com... De forma natural... Né... O cara tá com a seta do cara... Do bitrem... Não funciona na parte de trás... Só do cavalinho... Aliás... Nem do cavalinho... Só lá na porta... Que eu vi ele dando seta... Ó... Aí é complicado... Né... Eu vou tentar dar um sinal... Pra ele ali... Que a seta dele... Não tá funcionando... Vou passar ele... Eu vou avisar ele aqui... Porque às vezes... Ele pode fechar alguém aí... Sem saber... É complicado... Você andar sem seta... Que você... Sinaliza... Achando que tá funcionando... E não tá né... Essa pista que eu tô aqui... É a pista... Express... Teoricamente... Aquela do meio... Lá é... A central... E lá no canto... É a local... Ponte Cruzeiro do Sul... É assim ó... Na mesma hora... Que tá andando... De repente... Dá uma travada... E lascou-se... Depois tem que manter... Uma certa distância... Tô... Tô... Tétariza aí... Que acerta... Tem que ir daí... Olha... Tchau, tchau.